O que é que é isso aí de boas aqui do meu destrói mano, e galera no vídeo aqui basicamente eu quero mostrar a todos vocês velho Como que a gente pode tá ganhando alguns top hats que existe no Roblox velho Sim exatamente, não é impossível de ganhar, se você conseguir fazer, você consegue realmente ganhar cara Não, não estou mentindo pra vocês cara, assista o vídeo até o final que eu vou tá explicando melhor pra todos vocês Bom galera não sei se vocês sabem, mas basicamente o Roblox ele tem vários top hats, top hats que eu falo são aqueles tipo lá o do Vidstar por exemplo Dá pra você também tentar ganhar ele, ou então você não gosta muito de Vidstar, você não gosta de gravar velho Basicamente você pode ser um developer e ganhar também, ou então quem sabe só testando o jogo Sim exatamente velho, deixa eu explicar melhor aqui pra vocês como que a gente pode tá ganhando vários e vários aqui Bem interessante velho Bom galera basicamente eu tô aqui dentro do Roblox beleza E mano eu basicamente vou fazer esse vídeo porque o Roblox recentemente ele lançou um novo top hat exatamente Foi um novo top hat que basicamente ele vai tá por aqui ó Esse daqui e também tem esse outro aqui que eu já vou explicar pra vocês como que a gente pode tá ganhando Mas temos esse rosa aqui Meu Deus do céu Mistrai mano na hora que esse negócio que lançou Teve muita gente me falando Mistrai do céu como é que consegue esse negócio Mistrai você conseguiu? Como é que pega? Meu Deus do céu cara Mano isso daqui galera não se passa de uma coisa igual aquela Valkyria que teve né Igual quando lançou aquela Valkyria meu Deus do céu Todo mundo foi a loucura Mas sim velho é praticamente a mesma coisa Esse negócio aqui vai ser dado pra quem ajudou no evento do Metaverse tá Eu não tô achando agora que é a Valkyria Exatamente essa Valkyria aqui velho Foi dada basicamente pras mesmas pessoas que ajudou no evento do Metaverse né Eu posso até traduzir aqui para português né Você começou sua jornada Matou centenas de insetos ao lado de seus companheiros robloxianos e provou ser um dos testadores mais apaixonados em todo o Metaverse É apenas os testadores mais dedicados podem receber essa cartola de verdadeira coragem Tá aí galera muito mais muito show de bola mesmo velho Então sim galera pra você ganhar isso aqui tá Eu acho bem difícil até né Mas não é nada impossível Você precisa ser basicamente tester do Metaverse Como é que eu viro o tester do Metaverse? Aí cara você é boa sorte Eu acho que você precisa ter conta no Dev Forum Precisa ser mano um tantão de negócio que meu Deus do céu eu tenho até medo velho Porém galera porém Tem alguns outros aqui velho Que sim dá pra você tentar ganhar Quem sabe né você não ganha né Enfim por exemplo Esse Approved Riot aqui né velho Ele é muito da hora mesmo E basicamente né Aqui fala na descrição Os usuários que usam esse boné Mostram grande força de animação para fazer o trabalho né O que que significa isso Mroy? Significa que eu acho que você está trabalhando muito né Então sim Eu acho que pra você conseguir se eu não me engano Esse chapéu aqui Você precisa trabalhar no Roblox E basicamente acho que quem ganha ele É admin que trabalha lá Ou alguma coisa assim do tipo Que faz mano um esforço bastante aí Pra tá ajudando o Roblox né Que eu tenho até medo desse esforço velho Porque os cara tá sendo banido por falar sem zoa Enfim mano Que negócio de doido velho Mas tá aí um outro Top Hat que existe tá E bom né galera Vamos falar aqui desse Top Hat Que é o mais fácil de você conseguir Olha pelo menos eu acho né Que é o mais fácil Não sei agora Talvez deve ter outro bem mais fácil ainda Mas praticamente esse aqui Até eu tenho tá Que no caso é o do Video Creator né O Video Star Meu Deus do céu Mroy Meu sonho é virar Video Star Como é que vira? Ninguém sabe mano Basicamente galera Pra você tá virando Video Star Você tem que mandar o e-mail Pro Roblox exatamente Mas não vou aí mandando assim Igual louco não tá galera Basicamente você precisa primeiramente De 100k de inscrito 20 Eu acho que 10 bilhões de visualizações no total E 25 mil Views aí né Diário pelo menos cara E sim galera Olha só Que da hora né mano A Video Star Creator né mano Esse Top Hat aqui galera É sonho de muitos tá Eu sei disso cara Um dia vocês conseguem Quem sabe né mano É até que não é tão tranquilo assim né Porque mano Você precisa de 100 mil inscritos No Youtube E também Uma mano 10 milhões de visualizações No total velho Quem sabe você não consiga Pegar esse daqui também Igual eu velho Imagina só Que da hora você ter ele cara Mas aí você deve tá falando Mroyed Cell Eu não tô nem um pouco afim De fazer vídeo mano Eu só queria realmente Testar jogo Cara Olha só Eu tô num grupo aqui Onde tem gente Oficial aqui velho Que sim mano Olha só Você vem aqui em tester Tá aqui Por exemplo esse cara aqui O Forever mano Vamos pegar aqui O Forever mesmo Mas tem várias outras pessoas aqui Tá aqui também tem Esse chapéuzinho Que eu quero mostrar pra vocês Que no caso É este chapéu Aqui galera Mano Olha só A gente pode tá vendo aqui Que é esse daqui velho O que que é esse negócio aqui Meu Deus do céu Olha o nome desse negócio aqui O que que é isso cara Muito simples galera Isso daqui Se eu não me engano Você precisa ter uma conta No Dev Forum Eu acho pelo menos né Que você precisa ter uma conta No Dev Forum E vocês podem perceber uma coisa galera Esses cara Tá em vários grupos Aqui de evento E sim Eles são tudo tester Por que que eles são tudo tester Como que eles conseguem isso Porque eles são testers Oficiais Pelo menos eu acho Do próprio Roblox Exatamente Sempre quando tem algum evento Eles vão lá E testam E parece que não testam muito bem Cara Não sei mano Eu posso estar falando muito errado Mas tá aqui Eu acho que se eu não me engano Esse grupo aqui Só tem que é a testers né Eu acho né Olha só né Todo mundo com esse chapéuzinho aqui Bem da hora Tem até um cara aqui Que tem outro chapéu também Muito interessante Mas pra você estar conseguindo ele Você basicamente Eu acho que você tem Que no Dev Forum Se registrar lá Não sei se tem idade mínima Pra fazer isso tá velho E o mais interessante De tudo galera É que ele solta uma partícula Exatamente Ele solta uma partícula Eu não falei isso Esse aqui também solta uma partícula Esse aqui acho que não faz nada O V de Star Creator Também não faz nada Mas esses dois aqui Solta uma partícula Muito interessante E ambos são De negócio de tester Então se você quiser virar tester Você vai estar ganhando Bastante coisa Fora que você vai ter acesso Antecipado Nos eventos né galera Deixa eu ver se esse aqui também é Galera Se eu não me engano Ele é também Ele é também Esse aqui né mano Eu sei que vocês nunca viram Esse aqui na sua vida Eu duvido que você veja esse Top Hat alguma vez Cara Mas basicamente Esse item foi dado Pra os Desenvolvedores né Que participou no Roblox Mês de evento né Que iniciou No Meu Deus do céu velho No verão De 2014 Quem tem isso aqui galera É só Gente muito Mas muito antiga velho Por exemplo esse cara Mano começou em 2013 O cara deu muita sorte De conseguir esse negócio aqui Meu Deus do céu cara Mas tá aí Um outro chapéu velho Mas só lembrando tá galera Existem vários outros Top Hat Que tem no Roblox velho Que sim Dá pra gente conseguir de graça Porém mano É bem mais bem difícil Tá galera Mano Quem sabe o Roblox Algum dia mano Se não me engano Acho que ele já até lançou Alguns Top Hat aí Que é Toy Code né Enfim né Toy Code não Promocode Um negócio bem da hora mesmo Cara E sim né galera Se você quiser ser um tester Do Roblox Boa sorte Eu te digo mano Boa sorte mesmo Porque eu acho que é um pouco Difícil entrar lá Beleza Também né velho Se você for tester aí Você mano Vai tá ganhando muita coisa Principalmente se for do Metaverse Olha só Você ganha até uma Valkyria É muito bom mesmo cara Mano Eu não vou ser tester né Até porque né Eu já falei pra vocês galera Meu Deus do céu Se eu for mais alguma coisa Aqui no Roblox Socorro cara Porque meu Deus do céu Se eu não me engano Tem até uma de Admin Beleza Não sei exatamente agora Mas deve ter Algum de Admin aí Bem da hora Bem show de bola Mas tá aí galera Dá pra você estar pegando Vários e vários itens grátis Porém vocês vão ter que suar Pra conseguir eles Esses Sims São alguns itens Que cara É de graça Porém mano Se você for tentar pegar Eu acho mais fácil Você fazer um evento Do que for tentar pegar Esses Top Hat Velho Quem sabe no próximo Metaverse A gente não ganha Um Top Hat Olha só né mano Quem sabe Mas enfim né galera No entanto o vídeo vai ficando por aqui Beleza Eu queria mostrar realmente Pra vocês né cara Como que a gente poderia Tá ganhando Todo esse Top Hat Tá velho Eu sei que muita gente Tem curiosidade de como ganha Muita gente fala assim Ah meu Deus do céu É só clicar e comprar Não É só ir no evento E fazer ele e conseguir Não Também não cara Esses daí São que você realmente Precisa trabalhar Pra ter Literalmente trabalhar Cara Mano É um negócio muito Mas muito bizarro Porém Se você conseguir Cara mano GG pra você Sucesso É bem difícil Mano Não é que é difícil Mas é bem complicado Entrar lá Dentro do Roblox Tá velho Pelo menos eu acho Mano Eu não sei Pode ser Que eu esteja falando Muita bobagem Mas pode ser Que seja fácil Pode ser que seja difícil Não sei exatamente Mas mano O mais fácil ali Que eu acho Pra todo mundo aí conseguir É o de VidStar Cara Pelo menos eu acho Que é o mais fácil Quem sabe aí Eles não acabam dando Um de graça Que seja mais fácil ainda Eu acho que ia ser Bem mais bem interessante E você cara O que você acha Sobre tudo isso daí Comenta aí embaixo Que eu quero muito mais muito saber Beleza Então é isso aí galera Muito obrigado Todo mundo que me assistiu até aqui Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui e tchau Galera só lembrando uma coisa Se você vai comprar Robux Ou Prêmio Só basicamente Clica aqui Clica aqui E escreve Misteroy Exatamente desse jeito Clica em ADD E pronto Mano pode continuar Comprando seu Robux Que você vai estar Me ajudando demais Beleza Beleza E aí